Meu Deus, como é tão fácil louvar Em meio às vitórias Quando não há dor, não há tristeza E nem motivo pra chorar Assim é tão fácil louvar Mas Deus procura Coração fiel Que não se deixa abater Mesmo em meio ao teu foral Seja qual for o vendaval Alguém que tenha qualidade de jovem Certo, fiel Mesmo sendo justo Perdeu tudo Mas não perdeu a fé Mas fez da fraqueza sua força E declarou Eu sei que o meu Redentor Ele vive Ele vive Ele vive Será que você pode adorar Mesmo quando tudo não vai ver Será que você pode exaltar Mesmo quando não dá mais pra caminhar Será que você pode exaltar Será que você pode exaltar Em meio às lutas Em meio às lutas Em meio às provações Se você for capaz Hoje o Senhor te faz Mas que vencedor Mas que vencedor De jovem Servo fiel Mesmo sendo justo Perdeu tudo Perdeu tudo Mas não perdeu Mas não perdeu a fé Mas fez da fraqueza sua força E declarou Eu sei que o meu Redentor Ele vive Ele vive Será que você pode adorar Será que você pode adorar Mesmo quando tudo não vai ver Será que você pode exaltar Mesmo quando não dá mais pra caminhar Será que você pode exaltar 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 Se você for capaz, hoje o Senhor te faz Mas que vencedor, o segredo pra vencer é esperar Acredite na vitória pra alcançar A tua fé tocou o coração de Deus E as suas forças acabarão Receba, renova o poder e unção Hoje o Senhor te faz Mas que vencedor E as suas forças E as suas forças